Fala aí galera, rapaziada, e o bagulho é louco que o negócio é o seguinte, e é nóis, vai mais 30 segundos para a liberação Oi, eu fiquei convenci a falar aqui que eu achei que você ia ficar falando igual uma boca, ó Na hora que eu ia fazer a intro aqui, ela ficou já... Tamo jogando aqui no bronze, vocês me impedem demais pra jogar no bronze, nunca vi Parece que eu só tenho que jogar no bronze, o conteúdo que o Rodil tem que fazer Ah Rodil, se você não jogar no bronze, desumilde e deslike nos vídeos Então vamos jogar aqui no bronze, né ô seus boca fedorenta Nem lá no meu elo, lá na continha do pick-off, diamante 2 Eu recebo um list tão bom igual a esse Eu nunca vi uns caras tão gente boa no bronze aqui Os caras do bronze é tudo gente boa, velho Tudo gente boa Aqui é um elo da hora, entendeu? Os caras é boa gente, mano Eles não tem maldade, eles é igual criança Pessoas puras, né? São pessoas puras Deixa eu agancar aqui Êêêêêêêêêêêêêêêêê Boca fedida Ó, os caras, ó, os caras é tão amigo Que eles deixam de ser você pegar o farm aqui, ó Então é o negócio seguinte, rapaziada Estamos aqui de novo novamente no bronze Faz, mano, quase dois meses eu acho que eu não faço conteúdo no bronze Eu fico muito feliz de gravar aqui porque é um elo divertido E eu tô gravando na minha live, rodil.live, tá? Investiram bem, tô ligado A bolsa tá em alta Investiram bem, vamos ver se vão segurar Tá vendo, já começa assim O chat do bronze é melhor É bom, é bom, mano Olha que elo gostoso, cara Se não, já começa a digitar O gato tomou um gancho, já começa a digitar Ó, eu vou falar tudo a tudo Se eu gankar três vezes no bot Esse, esse, a Fero Steel Toda vez que eu for gankar no bot Eu vou falar Bovespa Oi, amor Opa, calma Ah, tá pra mim Oi, você usou Flash Ignite, né, seu capitão Agora você vai ver Vai ver, vai fazer falta agora, hein, mundiço Que isso? Eu de Talon Eu de Talon, né, velho Caralho, essa área jogou fino Ainda ganhei assistência Tá, sei, forcei game Que eu queria fazer os caras virem pra cima dessa chacobox aqui Mas o Talon... Ô, 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 o que que é isso aí? É o Saks? Saks, cheque É Lich? Obrigado pelo Lich, irmão Escado Bronze é gente boa Esse dá Lich no meu aronguejo É, outra pegada, fi Tudo gente boa demais Cadê agora? Eu de Talon É só falar assim Eu de Talon Pronto, já arrumei um jeito de De... Meter o loucão aqui Toda hora que eu matar alguém Vou te falar Eu de Talon Eu de Aphelios Eu de Tarik Deixa eu pegar aquele aronguejo top Eu não sei se ele usou R ou não Eu acho que eu posso morrer nesse top aí, mano Eu não sei se o cara usou ult ou não, tá ligado? Filha, abraço WP, coisa linda Cara, eu quero ir atrás de kill, velho Mas tá difícil pegar kill aqui, só É que enfim Mano, tipo Os caras de SEL aqui Eles fightam demais Toda vez você consegue pegar Aí, matou Pegar frag Porque, tipo Toda hora eles vão estar tretando Né? Não era até o gold Se você focar em gankar Dá muito bom Porque os caras, mano É toda hora É só fight, 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 fight E eles não focam em básico que é farmar Então se você ficar clicando sempre nos mapas Ver como é que tá a vida dos malucos assim, ó Clica no mapa Você vê como é que tá a vida Onde você vai gankar Vamos lá Já tem nego aqui Aí, azedou Ê, Thaylonzada Vai pagar, Thaylon Coisa linda Eu nem ia fazer dragão Mas agora vou fazer de quebra Quero ir lá no bote Já posiciona a box aqui Vou ficar esperando Na hora que ele entrar Lamo 8 A gente luta Mais ou menos aqui, ó Ele vai entrar aqui, ó E a gente consegue ultar ele Ó, aqui vai ser provavelmente Onde ele vai fugir Desgraçado, amigo Tava ali, ó Puta, aquela bostiana Dela cacetita, né, mano Vou trolar, vou trolar Ah, de beijo, caralho Eu de cair, hein Botilene tá minha, ó Sempre olha o mapa Tudo que você for fazer Você olha o mapa O que você tem que fazer? Pra não dar barba Porque aí vai puxar Não tem como gankar mais Puxou Thaylonzada provavelmente Voar do aqui Vai parar Apareceu, tá vendo? Ó o medo do Thaylon De farmar Dá uma olhada Boneca é balanceada E acha que joga Piada Ai, não acredito, velho Ai Cara, ele zoou tudo Usou flash Usou guinat Usou ult Malditinho, né, mano Não tem problema A gente vai voltar lá no top No mid de novo Ele não tem mais nada Eu de chaco Eu queria que eles falassem Eu de chaco Eles não falam, velho Eu preciso fazer muito da jungle Por quê? Que eu preciso fazer Pelo menos o item da jungle Eu tô com essa runa aqui, ó Manto de Nimbus Toda vez que eu uso Smite em alguém Eita, mamou Esse cara vai mamar Sério que o cara fez isso E veio pra cima de mim? Meu Deus do céu Eu de Thaylon, né, rapaziada? Cadê o outro? Tá aqui Toma aí, cara Falou, Mordeca Ui Ui, coisa linda Olha como eu roubo Não roubei Não, não queria falar nada não Mas já deu nossa cota aqui, hein, rapaziada Vai dar barba isso aqui Nossa, fica cada um por si Cada um por si Só os caim, né? Mono caim Os cara fica bravo, hein, mano Os cara fica bravo, rapaziada Eu dei um gank pra Ashe E já ficou forte, velho Oi Rapaziada, eu vou fazer uma loucura aqui Eu quero que eu peça que vocês Você é louco Eu peço que vocês Não metam louco em mim, tá? É... Eu vou... Eu vou... Eu vou pegar o caim na base Vou ficar aqui Uma hora vai passar alguém, sabe? Meu... Os cara deu sim Eu dei sim também Olha lá onde o caim tá Ai, quase que foi solado, hein, fia Porque é tanto que essa meia fosse solada, velho Ei, vou ficar aqui até amanhã Pra ver o que que vira aqui, velho Ei, solada A few moments later Mano, é possível que não vai passar ninguém aqui, velho Vou ficar esperando aqui, ó Vou ficar aqui Uma hora vai passar alguém, sabe? Falando com vocês Cadê o caim, mano? Ah lá, tá no crack lá Crack Holândia Rapaz do céu, olha só Não, 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 não Só fazendo bait Só fazendo bait Eu nem tô aplicando Alô, vai de vez Vou voltar pro meu bait aqui, ó Minha casinha Minha casinha aqui, ó Vou fazer casinha aqui, ó Deixa os caras ficarem ali Vou ficar fazendo casinha aqui, rapaz Vou voltar pra minha casinha Desde os caras lá na treta Eita Eita Opa Porta pra casinha Pronto Ué Os caras deu-se o render Queria brincar na minha casinha, tio Não se fazem bronze como antigamente Não se fazem Mais bronze como antigamente Não, 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 não Pelo amor de Deus Essa conta tá na minha ideia Era bronze 1 Essa conta na season passada É minha conta bronze Aí o joguinho 19k de dano Fiz a casinha Pelo menos fiz uma casinha Lá naquela moita lá Ficou gostosinho de jogar Bom, rapaz Então eu vou ficando por aqui Se você gostou dessa gameplay Deixa eu só dar uma olhada 23 minutos de partida Pegamos 14 kills Aí você deixa aquele likezinho Se você Gosta esse tipo de conteúdo A maioria do meu público Gosta esse tipo de conteúdo Pede pra eu trazer Vocês falam aí Que aí eu tô pensando Em voltar a trazer Um conteúdo desse Por semana Tá bom É Eu fico muito feliz Quando vocês Deixam o feedback Deixa o like E é isso Quando comenta Tá Beijo pra vocês Valeu Fui Tchau 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 Tchau